Muito bem, olá a você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Vamos ao vídeo de número 3, correspondente a questões, possíveis questões ou potenciais questões do Exame Nacional de Qualificação do Profimac. Nesse vídeo de agora, nós vamos querer determinar o resto da divisão de 2.220 elevado a 5.555 mais 5.555 elevado a 2.222, temos que saber o resto da divisão desse número, por 7. O que é que nós vamos utilizar neste resultado? Nós vamos utilizar o pequeno teorema de Fermat, para resolver ele. E aqui fica uma dica para quem vai fazer ou uma prova de graduação, de mestrado, de doutorado, ou até o Exame de Qualificação. Para quem vai fazer uma prova qualquer de matemática? Se algum resultado, se algum resultado é da teoria que você está estudando, tem nome, especialmente nome de pessoa, vá para a prova sabendo aplicar esse resultado. Vá para a prova sabendo, inclusive, dependendo de como é que eu sou professor, vá sabendo a demonstração desse resultado. Por quê? Porque, imagina, o resultado carrega o nome da pessoa por séculos. Você tem o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras foi uma pessoa que viveu na Grécia Antiga. Ou seja, há vários séculos atrás. E ele continua sendo chamado teorema de Pitágoras. O teorema de Tales é outro exemplo desse. E o pequeno teorema de Fermat não é diferente. Ele carrega o nome do Fermat por séculos. Há séculos. Então, esses resultados que têm um nome, especialmente nome de pessoa, vá sabendo aplicar. Teorema fundamental da aritmética. Pelo amor de Deus, gente. Ele é teorema, ele é fundamental e ele é da aritmética. E você tem uma disciplina chamada aritmética. Você tem que saber aplicar esse resultado. É fundamental você saber aplicar esse resultado. E isso vale para qualquer área. Beleza? Então, agora nesse vídeo nós vamos querer mostrar, queremos calcular, na verdade, o resto da divisão deste número que está em tela, este número aqui, por 7. Qual é o resto da divisão deste número aqui, por 7? 2.222 elevado a 5.555 mais 5.555 elevado a 2.222. Beleza? Então, esse é o objetivo desse vídeo. E para isso nós vamos aplicar o pequeno teorema de Fermat. O que diz, então, o pequeno teorema de Fermat? Ele fala assim, pega dois números inteiros, um número A e um número P, e supõe aqui o P é um primo que não divide A. Ou seja, o P é um primo que não faz parte da fatoração do A. Então, o que você pode garantir? Você pode garantir que o A elevado a P menos 1 é congruente a 1, módulo P. Ou seja, se você pega este número aqui, A elevado a P menos 1, divide ele pelo número P, isso vai te produzir o resto 1. É isso, basicamente, que fala o pequeno teorema de Fermat. Como que nós vamos utilizar esse pequeno teorema de Fermat para encontrar o resto da divisão de uma potência de A por 7? Então, se você tem A elevado a N e quer dividir pelo número P, como é que você vai encontrar o resto dessa divisão? Lembrando que o N é um número natural não nulo, e o P é um primo que não divide A. Essas são as condições. Então, o que você faz? Primeiro, o que você tem pelo pequeno teorema de Fermat? Olha só, o P é um primo que não divide A. Essa é a hipótese. Então, você sabe, pelo pequeno teorema de Fermat, que A elevado a P menos 1 é congruente a 1, módulo P. Mas não é isso que você quer. Você quer saber o resto da divisão de A elevado a N. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o expoente N e vai dividir ele pelo P menos 1. Isso vai te produzir um quociente, e isso vai te produzir um resto. Esse resto está entre 0 e P menos 1. Ele não pode ser P menos 1, mas ele pode ser 0. Então, qualquer número entre 0 e P menos 1 está valendo para esse R aqui. Então, pegou o N, dividiu por P menos 1, achou o quociente e achou o R. O que nós temos, então? Quem vai ser o A elevado a N? O A elevado a N vai ser A elevado a P menos 1, que multiplica Q mais R. Isso você pode escrever assim. A elevado a P menos 1, elevado a Q, que multiplica A elevado a R. Lembrando que produto de potência de mesma base, você soma os expoentes. Então, aqui você multiplica, aqui você multiplica os expoentes, vai dar isso aqui, e depois você soma. Então, essa igualdade aqui está valendo. Agora, olha para essa equação aqui, de congruência do pequeno termo de Fermat. Essa parte que está entre parênteses aqui, isso é 1. 1 elevado a Q, 1 elevado a Q é 1. Então, isso daqui fica congruente a A elevado a R, módulo P. Então, A elevado a N é congruente a A elevado a R, módulo P. Quem é o R? Quem é o R? É o resto da divisão do expoente N pelo primo menos 1. Então, você tem que calcular, tem que determinar esse caso. E depois, como último passo, o que você faz? Você rebola, mas você encontra o resto da divisão de A elevado a R por P. Encontrado esse resto, isso vai te dar um número entre 0 e P menos 1, podendo ser P menos 1. E esse S vai ser, então, o resto procurado. Então, chegou até aqui, o expoente, dividiu por N menos 1, achou o resto. Então, A elevado a N é congruente A elevado a F, módulo P. Mas não é isso que você quer, esse daqui pode não ser o resto, pode não ser o número que está entre 0 e P menos 1. Então, você pega esse sujeito aqui e divide por P. Você vai achar um S entre 0 e P menos 1, e esse S, então, vai ser o número procurado. Então, vamos lá. Então, nós vamos determinar agora o resto dessa soma por 7. Qual é o resto dessa divisão? Então, vamos lá. Primeira coisa que você vai observar é que o 7 é um primo, o 7 não divide 2,222 e não divide 5.555. Então, essa é a primeira coisa que você observa. O 7 não é fator desse número e também não é um fator daquele número lá. Então, você pode aplicar o pequeno teorema de Fermat. O que diz o pequeno teorema de Fermat? Que o número A elevado a P menos 1 é congruente a 1 módulo P. O seu primo não divide os dois As. Então, esse número aqui está fazendo papel de A, esse número está fazendo papel de A e esse aqui também está fazendo papel de A. Então, vamos lá. O pequeno teorema de Fermat. 2,222 elevado a sexta, que é P menos 1, é congruente a 1 módulo 7. 5,555 elevado a sexta é congruente a 1 módulo 7. Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar o 5,555 que está nesse expoente aqui, vai dividir ele pelo 6. Você vai pegar esse outro expoente aqui, o 2,222, e vai dividir ele por 6 também. Você vai encontrar o primeiro resto vai ser 5, o segundo resto vai ser 2. E aí, o que você vai ter? O que nós acabamos? Percebeu? Esse é o expoente. Está vendo? Esse é o primeiro expoente. Então, o que nós acabamos de ver? Que 2,222, 2,222 elevado a 5,555 é congruente a 2,222, mantém o A, elevado ao resto da divisão desse expoente por 6, que é 5. O expoente é 5. 5,555 elevado a 2,222 é congruente a 5,555 elevado a 2, módulo 7. Isso por causa desta conta aqui que nós fizemos. Nós temos dois valores de A e dois valores de N agora. Tudo bem? Então, foi isso que nós fizemos. Observe que nós ainda precisamos dividir este número por 7 e esse número grandão aqui por 7. E aí, nós vamos encontrar o resto. Nós estamos procurando. Beleza? Então, vamos lá. Dividindo 2,222 e 5,555 por 7, olha o que nós vamos obter. 7 vezes 317, mais 3, e o 5,555 é 7 vezes 793, mais 4. Então, o que nós temos? Nós temos que 2,222 é congruente a 3, módulo 7, e 5,555 é congruente a 4, módulo 7. Só que não é isso que eu quero. Você quer o quê? Esses números, ó, elevado a 5 e elevado a 2. Tá certo? Então, vamos lá. Esse daqui eu vou elevar a quinta potência, vou levar ambos os lados a quinta potência, isso é uma propriedade de congruência, você pode fazer isso. E essa outra congruência aqui eu vou levar ambos os lados ao quadrado, isso também você pode fazer que é uma propriedade de congruência. Muito bem. 3 elevado a quinta é 243, e isso é congruente a 5, módulo 7, e o 2 e o 4 ao quadrado é 16. 16 é congruente a 2, módulo 7. Deixa resto 2 quando dividido por 7. 243 deixa resto 5 quando dividido por 7. Portanto, o que é que nós temos? Nós temos que este número aqui é congruente a esse daqui, elevado a quinta, módulo 5. Congruente a 5, módulo 7. Desculpa. Esse daqui é congruente a esse, que é congruente a 5, módulo 7. 5.555 elevado a 2.222, 2.222, é congruente a 5, 5.555 elevado ao quadrado, que é congruente a 2, módulo 7. Mas eu quero a soma, né? Eu quero esse número mais esse número. Bom, essa soma é congruente a soma de 5 e 2, módulo 7. Olha, 5 mais 2 é 7, módulo 7 é 0. Portanto, isto mostra que o 7 divide essa soma, tá? Muito bem. Por que é que esse resultado, por que é que esse exercício, eu acho que é um potencial exercício de exame de qualificação? Porque olha a quantidade de coisa que nós utilizamos. Nós utilizamos pequeno termo de Fermat, nós utilizamos congruência, nós utilizamos propriedades de congruência. Usamos algoritmo na divisão de Euclides. Então, ou seja, nós usamos vários resultados, vários resultados, para encontrar um determinado resto. Tá certo? Nesse caso aqui, o resto é o zero. Beleza? No próximo vídeo, nós vamos trazer mais um exemplo desses, em que a potência, o n, é uma outra potência. Então, a coisa fica um pouquinho mais difícil, mas também é uma possibilidade de cair no exame de qualificação. Enquanto isso, um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.